a gente gente do céu vocês vão ver as coisas mais estranhas do mundo gente 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 tá muito ruim a luz mas tudo bem ele sumiu sumiu junto um chapa que eu encharam muito ó ele tava ali ó a folha rapaz tá gravando vídeo do youtube é tô a gente quem tá aqui ai gente a gente assistiu nossa ele grita que nem um bicho clash plush você não me deu nota clash plush é crush tá ali cadê o demônio mentira velho ele deve estar muito chato gente gente a gente tacou duas pedras no bicho A primeira Ele inchou Eu quero cair fora daqui Gente, eu juro, ele inchou De verdade Olha ele ali Gente, ele inchou De verdade Gente, eu vou botar algumas fotos aqui na descrição Pra vocês verem Ele inchou de verdade Quem, 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 quem Acha que ele inchou? De me empurrar Demônio Eita, briga, briga Briga Gente, juro Todo mundo gravando aqui Atrás de mim Gente, o sapo deixou A gente voltou lá pra casa A gente voltou lá pra casa A gente foi lá pra casa A gente voltou Vendo com o sapo Taquei outra pedra nele Ali, aquela pedra ali Tem ninguém, né? Eu tô morrendo de medo Essa pedra aqui Foi a que eu toquei Viu a foto? Não, Fábio Para de me gravar E, gente Eu juro Ah, vou botar a luz pra cá Porque tá muito ruim Gente Juro Dá like Fala a boca O que ela tá falando Gente, aí eu toquei outra pedra Eu não vi o estado do sal Gente, vou matar o Fábio Tá me interrompendo Desculpa, hein? Aí, gente Gente